Olá, meu sinal é esse. Meu nome é Carolina. Qual é o assunto da história? O anjo e Deus. No céu, Deus estava dormindo em seu trono. Ele acordou, viu o sol lindo, perfeito. Ele acordou, levantou, colocou sua roupa e saiu a caminhar. Começou a procurar o anjo. Onde está o anjo? Ele ainda não levantou. Vou ver o que aconteceu. Chegando lá, viu o anjo dormindo. Ai, doeu. Calma. Levanta, levanta. Olha o céu, que lindo. Olha esse sol. Levanta. Eu vou lá preparar o café. Com pão, com muitas coisas gostosas. E eu te encontro lá. Então, o anjo se arrumou, foi lá e sentou junto de Deus. Tomou café, comeu pão, queijo, manteiga, maçã. Tinha muitas coisas para comer. E começaram a conversar. Deus pensou. Hoje, você vai trabalhar em algo diferente. Hum, trabalhar diferente? Eu já sei. Eu vou descer lá embaixo no mundo e vou tocar a harpa. É isso, né? Espera, espera. Igual, sempre igual. A harpa. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Agora é algo diferente. Uma cultura. Cultura? Peraí que eu vou dar uma olhada aqui no meu celular. Vou ver umas informações. É isso. Pode ver. Eu também quero ver. Olha, gostei disso aqui. É diferente. Ei, ei, ei. Deus, olha só. Eu não consigo ver. Eu já estou velho. É cultura surda. É diferente. É surdo, sinalizando. Ah, legal. É surdo-mudo. É diferente. Não, peraí. Surdo-mudo, não. É diferente. É surdo. Legal. E o que que tu pensa sobre cultura surda? Tu vai fazer o quê? Ah, eu estava pensando é... Espera aí. Tu sabe que a harpa não combina com cultura surda. Tem que ser algo diferente. Ah, é verdade. Ah, é verdade, é. Está certo. Eu vou estudar. Eu vou praticar muito. Espera aí. Ei, eu já estou pronto. Pronto já? Mas o que que tu vai fazer? Eu vou fazer poesia em libras para eles, para os surdos verem. Está certo? Boa ideia. Uma poesia diferente. Combina. Então, vamos terminar o café e você desce. Isso, isso. Então, o anjo começou a se preparar. E Deus organizou sua luneta. Boa sorte. Sim, eu sei. Eu sei sinalizar. Eu sou capaz. Tchau, tchau. O anjo desceu. Aquele vento maravilhoso. Foi descendo. E Deus observando ele cada vez menor chegando na terra. Estavam vindo dois surdos. Conversando e sinalizando. O anjo começou a rodar em volta deles. Os surdos estavam sinalizando. Começaram a sentir aquele vento. E pensaram que era um passarinho. Começaram a observar. Comentaram. É um anjo. E o anjo continuou. Voando de um lado para o outro. Na frente deles. Os surdos ficaram olhando. Olhavam para o outro sem graça. Mas continuavam observando o anjo. E eu? Eu vou contar uma poesia. Eles sinalizaram que concordavam. Então, aqui ó. Amo vocês. Eles continuaram se olhando. E fizeram o sinal de eu te amo. Ah, é, é. Assim? Eles o corrigiram. Ah. Ai, ai, ai. Assim? Assim? É que eu estou aprendendo libras. Assim? Isso. Tchau, tchau. E os surdos saíram. Ah. Ah. O anjo, então, voltou lá para o céu. Deus observou tudo. Percebeu que ele errou o sinal de eu te amo. Quando o anjo chegou, lhe pediu um abraço. Os dois se abraçaram. Ai. Eu fui fazer a poesia em libras, mas é muito difícil. Eu tinha uma ideia que era fácil, mas não é. É muito difícil. Você pensou que cultura surda era fácil, mas não é. Você vai aprendendo. É verdade. É verdade. Não fica triste. Você irá aprendendo aos poucos, ok? Tá. Eu te amo. Também te amo. Ah. Te amo. Te amo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto